E tamo de volta com mais Batemkaitos Origin. Galera, é o seguinte, eu tô olhando aqui um negócio, The Crest of a Night, eu acho que o símbolo dos cavaleiros caiu lá. Eu não preciso derrotar o garoto que ficou lá pra pegar o item que pertencia à Céustica, eu acho que dá pra ir lá em cima da montanha e pegar o item. Vamos lá, rapidão. Vamos rapidão. Eu acho que tem como ir. Eu acho que vai tá caído no chão o item, se eu não me engano. Vamos rapidão. Tira os Encounters, vem direto pra cá. Vai ser rapidinho que a gente vai pegar isso aqui. Aí. Aí. Caramba, é muito rápido. Eu acho que ficou aqui pelo chão, é só a gente pegar. Ah, tá aqui, ó. Tá brilhando, ó. Eu devia ter pego isso, eu não vi. Aqui está o emblema real de Diadema. Tá cheio de sangue. Espera, não é aquele que a Céustica usava? Parece que dá pra pegar a essência magna dele. Aê, pronto. Devemos levar pro castelo. Vamos levar pro cara lá. Esse é o emblema que o cara pediu pra gente pegar, né? O Nazca não tem como derrotar agora. É impossível derrotar o Nazca nesse nível aqui. A gente vai apanhar horrores. Vamos simbora. Falar com o rapaz aqui. Aê. Pegamos o item pra você aqui, meu rapaz. Não é esse, não. É esse aqui. Cheio de sangue. É isso? Esse é o sangue da Céustica? Tem tanto? Chega de sujar o brasão dela de vermelho. Obrigado, Sagi. Não vamos esquecer o que aconteceu. Ninguém vai esquecer Céustica ou Rambari. Não tenho certeza do que te oferecer em retorno. Por favor. Pegue esses. Eu estava segurando pra ela. Olha lá. Eu sinto que sua jornada vai determinar todos os destinos aqui. Vou estar observando você daqui. Eu espero vê-lo de novo, Sagi. Ok. Terminamos a quest do soldado. Ahn... Ele me deu uma espada boa. Eu já tinha. Eu já tinha uma espada legal. Mas valeu a pena. Eu acho que eu vou... remover ataques de gelo dos personagens aqui. Eu vou deixar só um. Tira esse aqui. Deixa só um ataque pro Guilo. Bem nível baixo pra ele não gastar o ataque dos outros. Não tem nem outra arma boa aqui pro Guilo que eu posso usar. Acho que eu posso usar uma armadura pro Guilo, né? Pra ver se ele fica melhor. Deixa eu ver. Não, não vale a pena, não. Isso aqui vale a pena... Vamos colocar aqui uma cura em área, né? Já tem uma cura em área. Agora que eu tô vendo tirar veneno... Acho que eu vou tirar... Vou reduzir o turno que os inimigos levam pra atacar. Pronto. Vambora, vamos vazar. Temos que ir embora de diadema e resolver o problema, né? Só que antes, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Caraca, eu ganhei mais... Olha isso! Ah! Eu ganhei mais um mixer aqui. Água estagnada com farinha. Olha! O que que vai virar, hein? Antes de ir embora... Vamos vir aqui em Sedna porque a gente pegou uma parada. Deixa eu ver se dá pra entregar pra menina aqui. Ok. É só uma planta. Ah, vou embora. tchau. Vamos vazar. Adeus! Diadema. Cidade bonita. Rambari. E minha amada Célsica. Vai ser difícil com o reino daqui por diante. Com duas de suas pessoas mais importantes tendo falecido. Lord Balhite e suas ações continuam se tornando cada vez mais extremas. Tá pronto pra ir embora? Tô. Sim, vamos embora. Ok. Ahn... Hassale... Alfarde... A Igreja... Coliseu... Ah... Eu nunca fui voando pros lugares. Eu só fui teleportando, né? Vamos ver. Vamos ver como é que é ir pra lá voando. Olha! É a mesma coisa. Não muda nada vir voando pra cá. Pensei que tinha uma porta, alguma coisa. Ahn... Vamos vir pra Hassalee? Que é a casa do Sagi? Eu quero ver uma parada. Eu quero ver se já dá pra fazer uma side mission de fazer o travesseiro pro cara. Vamos lá. Aí, fiz umas batalhas aqui. Isso aqui virou o quê? Ih, não virou nada. Tem que misturar com outra coisa pra virar alguma coisa aqui. Eu misturo... Eu não sei com o que que mistura agora. Caramba! Agora eu tenho que segurar isso aqui. Mas eu não sei qual material eu misturo aqui. Interessante. Vamos pegar o néctar da flor aqui. Pra gente poder misturar com a parada que tá guardada. Ô, jogo desgraçado. Aê! Depois isso aqui vai virar néctar, se eu não me engano. Tem que ficar ligado. Vamos embora. Acredito que farinha você mistura com sal, né? Mas eu não tenho sal agora. Vamos ir na casa... Vamos vir aqui no velho que dá coisa pra gente se a gente completar o almanac dele, né? De monstro. Ahn... Parece que você tá ocupado. Ahn... Caramba! Ele manda eu voltar quando tiver um pouco mais cheio. Beleza. Não tá cheio o suficiente não? Opa! Caramba! Eu acabei saindo do vilarejo por outra porta. Não sabia. Vamos ver com as crianças aqui se já cresceu a parada. Não. Ainda não tem planta aqui pra gente pegar. se tivesse planta aqui pra pegar a gente ia poder pegar uns itens aqui do lado de fora. Vamos falar com o pessoal aqui. Ahn... As crianças tão correndo blá blá blá. Ahn... Ahn... Você voltou muito cedo. Ok... 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 Opa! Muito aconteceu em pouco tempo. Tudo que aconteceu tem sido grande. E que bom que ninguém se machucou. Devagar, mas com certeza as crianças vão se sentir melhor. E depois de volta ao trabalho como sempre. Ahn... Tenho certeza que só em alguns dias elas vão estar correndo por aí. Ahn... Não temos um minuto de paz, então... Tô tentando pegar leve com as preparações agora. Eu sei que você tá ocupado, querido, mas... Lembre-se que sua saúde é importante também. Tente não exagerar. Ok, terei cuidado, mamãe. E obrigado por se preocupar. É claro. Você é meu filho precioso. Ok. Ok, a irmãzinha dele. É legal ficar voltando na casa do Saki falando com os irmãozinhos dele de tempos em tempos, né? Beleza. Olha aqui, cara. Dá pra pegar Cotton Capfruit. Isso aqui a gente usa pra fazer um item. Isso aqui é interessante, ó. peraí. Se eu combinar duas Cotton Capfruits, eu acho que eu faço um item. Ou o jogo não me fala? Aqui, ó. Pronto, combina as duas Cotton Capfruits aqui. Agora, vamos fazer combate. Esse item que eu vou combinar vai virar alguma coisa. eu já volto quando eu tiver combinado, galera. Aê, olha o que virou. Virou um Fluffy Pillow, galera. Um travesseiro confortável. Vamos entregar pra mulher lá em Mintaka que tá com problema de insônia. Vamos lá. Na capital do Império tem uma mulher que não consegue dormir. É nela que a gente entrega isso. Deixa eu lembrar aqui qual é a casa. Eu acho que eu sei qual é a casa. É aqui. Vou me entregar pra ela aqui. Aê, ela quer um Pillow. Aê, essa resiliência. Consigo sentir o conforto. Já estou quase inconsciente. Não tenho ideia de quem seja você, mas eu te devo muito por isso. Ó, isso tá certo. Eu vou dormir agora. Tenho certeza que eu não durmo fazem eras. Deixa eu te dar isso. ó. Caramba. Beleza. Uma subquest feita. E tem o presente da mulher que eu não sei onde é. Essa daqui eu não sei como é que faz. Depois eu vou ver como é que é. Essa precisa de um jolt que é um choque. Eu tenho que pegar esse daqui depois também, né? Beleza. A mulher me deu uma parada. Um cupom e um charme. Cupom. acho que não tem nada que eu queira dar upgrade aqui. Apesar de que eu não vou ter também, né? A carta certa. Deixa eu ver as cartas aqui. Giacomo. Maldição. Uma segunda perda para alguém como você. Deve ter havido algum erro. Da próxima vez que nos encontrarmos será a última. Aproveite o resto de sua vida. Diadema foi um baita reino. aproveite seus dias de férias em Diadema com seu próprio guia. Chegue no vilarejo de pesca de Nashira por uma linha privada e pegue um glubberfish fresquinho no gancho. Passe pela passagem da nuvem. Tire uma foto comemorativa no castelo de Sheliak. Para mais informações contate o secretaria de viagem de Diadema. Carai. Ok. Não tem mais nada aqui. Vambora. Diadema com sua própria empresa de viagem. Ok. Vamos ir direto no Questor aqui. Acelera. Eu adoro acelerar o jogo, né? Pronto. Então, eles ainda estão nos estágios mais básicos de promaquinação? É verdade o que você diz? Sim, senhor. O rei Leidokan e seus cavaleiros estão tomando os passos para prevenir que chegue até o final. Questor. Balhite está mais rápido do que pensávamos. Dessa vez, ele tomou toda a Nashira e uma Cloud Vent ao mesmo tempo. Você tem razão. O inimigo está indo extremamente rápido. Questor, senhor. temos ouvido rumores de que tem soldados em Sadalsud. Sadalsud. Gildoblame, o que você acha? É o perigo, senhor. O senhor de Sadalsud está longe. E um homem chamado Rodolfo está no seu lugar. Rodolfo é o cara que poderia se aliar a você rapidinho se o acordo fosse bom para ele. Meu espírito guardião parece compartilhar dessa mesma opinião. Ela está me avisando para deixar esse tal Rodolfo fazer suas próprias coisas. Sagi, o que o seu espírito diz? Rodolfo pode ser problema. Eu entendo. Então é melhor você ir para Sadalsud. Faça contato com esse Rodolfo. Intervenham se parecer necessário. se ele estiver indo de acordo com o Promachina. Entendido. Estou contando com você. Sim. Qual o problema? Parece que você tem algo a dizer. Diga. Vamos ouvir. Questo. Você sabe algo sobre esses umbras, não sabe? Xanato e Valara chamam eles de Afterlings. E tinha algo sobre Malpésio. Onde você ouviu isso? Eles estavam falando sobre isso. e Questo, você disse Afterling saiu da sua boca. Você quer dizer quando eu chamei você para a diadema? Eu e minha língua solta. Então você sabe algo sobre eles? Muito bem. Eu vou dizer a você. Eu suponho que eu não deveria ter esperado tanto esse tempo. Você sabe a história da guerra ancestral? Ahn... Eu não sei. Ahn... Eu sei que é um tipo de lenda. Não é uma lenda. A guerra com os deuses realmente aconteceu. É verdade. Eu aprendi... Eu aprendi da escola de magia. Há mais de dois mil anos atrás houve uma guerra entre deuses. Eu ouvi que registros da guerra ainda existem. É verdade. As crianças da terra que vivem em Dur se lembram do que aconteceu. Registraram o caso. Começou há mil anos atrás quando um deus perverso mal perso se rebelou contra outros deuses. Ele chamou um exército de demônios uma cria das trevas querendo refazer o mundo como ele via do jeito dele. Logo os outros deuses foram aniquilados. A terra morreu e o mundo caiu na escuridão. O mundo teria sido destruído se não tivesse a intervenção das crianças da terra. Os ancestrais da terra entraram no meio. Eles derrotaram o deus perverso e selaram o poder dele. Incidentalmente, já imaginou por que os continentes flutuam no céu? Nunca pensei. eu sempre assumi que era do jeito que tinha que ser. Eu também. O poder dos deuses mantém eles flutuando. Chamado End Magnus com o qual mal perso foi selado. End Magnus. Os ancestrais das crianças da terra dividiram o deus perverso em cinco End Magnus e selaram um em cada continente. E então partiram os continentes da terra corrompida e usaram o poder de mal perso para levita-los. O que isso tem a ver com os monstros que estamos vendo? Só uma parte do corpo do mal perso foi selada no Magnus. O que acha que aconteceu com o resto? Quer dizer, só parte do corpo dele. Desapareceu? Se tivesse desaparecido as coisas seriam muito mais simples. Então foi descartado? É verdade. Depois que o deus perverso foi feito em pedaços, aqueles pedaços possuindo o maior poder foi selado no End Magnus e o resto foi espalhado pelo mundo para que a fera não pudesse ser revivida. os umbras que você viu são pedaços descartados de mal perso. O que? Para ser exato, eles são seres vivos com pedaços crescendo dentro deles. Você vê o pedaço não tem poder nenhum até que ele se grude num ser vivo, outra criatura viva. Vine e Célsica foram ambos hospedeiros dos pedaços do mal perso? Correto. Os pedaços sozinhos nunca poderiam ter sido revividos. Mas por se agarrar a um hospedeiro a vontade de reviver de mil anos foi cumprida. quando os pedaços se despertam determina que o portador... O despertar do pedaço tem a ver com o estado emocional do portador. Sentimentos de perda ou tristeza, emoções negativas causadas causadas pela vida no caso fazem com que o deus perverso saia para a superfície. Não tem um jeito de salvar o portador eu duvido. Se os portadores soubessem o que eles são as coisas seriam diferentes. Mas eles nunca sabem até que eles já se transformam em monstros. isso é o que eu posso dizer para você. Está satisfeito? Sim. Então de volta a tarefa em mãos. Não é muito. mas eu preparei novos magnus levios. Eita. 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 Eu acho que armadura. deixa eu ver aqui. Eu vou tirar uma dessa. Uma dessa. Uma dessa. Vou colocar armadura. só para a gente ter armadura no inventário. Não precisa bater tanto. Vamos lá. Gostei de entender que os outros isso isso cobra isso tapa um buraco na história. São Andy e Magnus cabeça. No primeiro jogo os pedaços são cabeça braço perna tronco e aí você derrota o Malperso no final. Aqui eles taparam os buracos eles mostraram quase os Andy Magnus que estão faltando. Então agora a gente sabe que o Malperso ele não é sal que coloca aqui não. Então agora a gente sabe que o Malperso ele os outros pedaços se tornaram outra coisa. O que que essa mulher está fazendo aqui? nossa ela precisa de ar como é que eu trago ar para ela? Eu não tenho ideia do que trazer para essa mulher aqui. Simbora não tem mais o que fazer aqui. Será que eu tenho algo para dar para aquele cara pobre? É um cara que estava pobre aqui. deixa eu ver aqui. Não tem nada para dar para ninguém aqui não. Esse cara aqui acho que é esse cara aqui deixa eu ver. Esse cara estava pobre. mas não tem nada para dar para ele não. Ele precisa de dinheiro se eu não me engano. Golden Blessing mas eu não tenho como dar nada para ele. Tchau. Vamos vazar daqui. Vamos para Sadao Sud. Está pronto. Estou pronto. Vamos embora. Ok. já podemos ir para Sadao Sud aqui. Sadao Sud é conhecido como fronteira porque é muito longe. Será que aquele velho está vivo do primeiro jogo? Perkadi não era para ser a maior cidade de Sadao Sud? Por que eles falam tanto sobre Sadao Sud? Não tem nada aqui? Está tudo bem. Eu gosto da paz e da quietude. Me lembra Hassale. Sadao Sud é bem bonita mesmo. Miliard, eu pensei que Sadao Sud não era parte do império. E não é. Por que? Eita. Parece que tem muitos soldados imperiais aqui. Você tem razão. Mas agora que você mencionou, Geldoblame não falou isso? Ele disse que Baohat já tinha soldados em Sadao Sud. Ele está sempre um passo à frente. O que devemos fazer, Mezenga? Vamos procurar esse tal Rodolfo. Boa ideia. O motivo pelo qual estamos aqui é para encontrar esse tal Rodolfo em pessoa. Bom, vamos achá-lo. Então vamos ver o que ele tem a dizer. Diadema é bem legal. Ah, hoje está um dia muito bonito. Dá para ficar vendo o céu claro para sempre. Meu papai tem olhos incríveis, ele vê tudo. As crianças impressionadas porque eu vim na nave. Elas estão me seguindo. essa é uma boa temporada para exportar maçã. Ah, essa velha vende maçã. Ah, elas vão ser exportadas, não dá para comprar. Ei, Sagi, olha lá. Procurado. Guilo. O comedor de homens mascarado, marionete da destruição, ladrão de bebês e arrasador de cidades inteiras, reportar qualquer avistamento ao soldado imperial mais perto. O que? Caraca, o comedor de homem mascarado. Guilo é um criminoso procurado. Que tipo de decreto é esse? Primeiro de tudo, eu nem tenho bico. Parece que o império inventou isso tudo. Olha pelo lado bom. Um retrato como esse ninguém vai te reconhecer na hora. Ei, o que você diz da gente levar com a gente isso aqui? Miliade, sua vadia podre. Vamos levar. Vamos levar. Sagi, Mezega, vocês dois não. Vamos levar. vai preferir deixar aqui para todo mundo ver. Eu não ligo, faz o que quiser. Ah lá, o pôster do Guilo. Ai, cara, engraçado. Olha isso. Caraca, a vida do Guilo diminui. Olha lá. Ok. Essa mulher está com o namorado dela exportando fruta. Estamos atraindo muita atenção. Sim. Temos que manter a distância. Será que é o pôster? Ih, ei, querido, você não acha que essas pessoas são os procurados? Eu estava pensando a mesma coisa. Ei, cara. Eles parecem com os pôsteres. Ferrou. Seria uma infelicidade se nos delatassem. Temos sorte que os retratos eles são feios. É melhor ficar longe das pessoas até o disfarce desaparecer. Acho que ajudaria a arrancar os pôsteres da parede. Vamos arrancá-los. Caramba. Aqui, ó, apareceu uma missão secundária de arrancar o pôster da parede. Não dá para passar. não tem como passar para ir na loja ali. Vamos procurar os pôsteres pela parede para arrancar eles. Oh, Nensagi. Tem esse lugar que eu preciso passar enquanto eu estou aqui. O que? Agora? Sim. Me desculpa, eu te encontro depois. Vá na frente sem mim. Caramba, ela sempre faz isso. A Millie, ela sempre sai do grupo para fazer alguma coisa. Ó, tem um pôster aqui, ó. Millie, a Kleptodonzela. Ela rouba tudo. Cuidado. Caraca, muito feia. Ficou bonitinha, igual a ela, Saki. Deixa aí, deixa aí onde é que está. até ela voltar. Caramba, quando ela voltar a gente tira. O Guilo adorou. O Guilo mandou deixar. Viemos ver o mestre Rodolfo. Ele está lá em cima. Ok. Aquela é a mansão dele, mas você não consegue sair andando. Não dá para sair entrando, né? Você voou de onde? Eu vou falar Hassale. Hassale, senhor. Não diga. Mas é bem longe de casa, hein? Significa que é sua primeira vez aqui? Sim. Bom, não é uma grande cidade, pelo menos não é uma cidadezinha, não é? é o meu tipo de lugar. Me lembra a cidade natal. A maioria das pessoas gostam de falar... Gostam de ficar... Eu não entendi o que ele falou. Ah, tá. Deu uma chance e elas ficam fazendo fofoca por aí. Ok. Eles vão te deixar louco, não? Verdade. Certo. Elas ficam blá, 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 blá. Caramba, esse velho está fazendo blá, blá, blá comigo também. Ok. Eles falam... Não parece familiar. Caraca, o velho não cala a boca. O velho vai ficar falando. Vamos ouvir mais um pouquinho, velho. Eles têm baleias gigantes, blá, 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 inunque. Aparecem paus, não sei o quê. Caraca, o velho não cala a boca. Vamos ouvir o velho até o final, ouviu até aqui? Foda-se. tchau, velho. Meu Deus, o velho vai continuar falando, não adianta. Tchau. Fica falando aí, velho. Ele está igual louco ali. Mas ele falando sozinho ali, igual louco. Essa é a casa do Palolo, não é? Mas o Palolo não era nascido aqui, o garotinho lá do primeiro jogo, né? Beleza, está tudo sujo aqui. Eu me mudei para cá com o meu filho, blá, 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 para ter uma vida melhor. Ah. Viemos de Mintaka para cá, meu marido fala muito da natureza. É. Essa, eu não sei se essa era a casa do Palolo. Agora eu estou na dúvida. Esse kart está cheio de maçãs. Caraca, ele leva todas elas lá para cima, é? Muito bem. Hora de pegar umas maçãs de Sebalrai. A cidade inteira sobrevive com essa economia, né? As pessoas estão me reconhecendo do cartaz, eu vou ter que tirar. Não se lembra o homem que devora? Eita. Eles reconheceram eu e o Guilo. Vamos ter que arrancar o papel dali. Ah, não dá para arrancar o papel? Ah. não dá, ó. Não dá, cara. Eu tento passar para cá, a mulher não me deixa passar. Oh, louco, peraí. Esse lugar é diferente. Oh. Voltei. Desculpa, Sagi. Está tudo bem. Está tudo... Está pronta? Sim, podemos ir. Aham, algumas pessoas aqui. Não gosto de ficar em um lugar só, eu sou uma delas, eu estou pronta para me mover. Esse bichinho, ele falou alguma coisa. Parece que ele está olhando a minha alma, o louco. Você, ah, pensa em... Ah, o quê? Fala logo, se quiser me dizer algo, fala logo, a menina. Já teve no vilarejo Nunc, um dos meus amigos ama a floresta lá. Ela estava preocupada com soldados imperiais causando problema. Opa. Esse aqui era o poço, né? Ah, esse é aquele poço. O que esses velhos estão falando? Esse não é aquele poço lá? No primeiro jogo? Caramba, mas esse lugar era muito bonito. Esse lugar era bonito e virou um po... virou... Esse lugar é super limpo e bonito e virou isso? Quer dizer, virou aquele poço lá do jogo lá? No primeiro jogo esse lugar é feio. Vamos arrancar esse pôster aqui. É a Millie. Alá, o que que é esse pôster aí? E como assim ladra? Eu venho de uma família nobre? nunca fez nada disso minha vida inteira. Falam cada tipo de loucura? Falou... Quer dizer, disse a vadia louca que apareceu do nada e bateu em vários soldados. Então... Começou a ficar stalkeando a gente. Perdoe-me, quem perguntou alguma coisa para você? Comedor de homens mascarada. Calma os dois. Quieto, Saki. O que fazemos, Bezenga? Tira o pôster. Mezenga concorda comigo. Vamos tirar o pôster rápido. Ok, Milo. Guilo. Millie, Guilo. Alá, o pôster dela também reduz a vida? Reduz a vida, cara. Vida máxima. Eu preciso ficar com esse pôster no inventário? Eu acho que eu preciso mandar embora, né? Eu acho que eu vou só mandar embora esse pôster aqui. Vamos tirar aqui. Olha lá. pera um minuto, de novo. Por que que eu tô com essa cara? Eles são cegos. Eu disse que eles tinham um bom olho para detalhe. Eu diria, no caso. Quieto, abridor de lata. Saki, tira esse pôster horrível daí. Tira agora, imediatamente. Ok. É melhor jogar isso fora, Saki. Dá para pegar outro? Ou não vão deixar? Não vão deixar, né? Olha isso. A mulher não deixa. Deixa eu ver se tem mais pôster para cá. Se você não ouviu o que eu falar, o Guilo vai te comer. Eita, o cara tá dando medo nas crianças com o pôster. As crianças com medo. Silêncio, Pirralhos. Aquela foto não é minha. Caralho, o Guilo não ajuda, né? O Guilo não ajuda. Ele quase causou um problema aqui. Agora as crianças têm medo da gente por causa do Guilo. Eu ouvi que um senhor bem velho era bonitão quando era mais novo. Mas eu não vejo ele... Ih, tá falando do velho lá do jogo. No primeiro jogo, né? Procurado. Sagi. Caramba! O fazedor de viúvas. Um espírita que vai espiritar a sua vida. Acabar com o seu dinheiro. Cuidado, mulheres. Relatar a ver qualquer sinal desse homem por aí. tá lá. Falando sobre fraude de casamento. É inventado, é claro. Eu não sei. Eu tenho certeza que você vai se dar bem com mulheres mais velhas e ricas. Ele é só um garoto. Oh, querido. Machucamos o sentimento dele. Tira logo isso aí. Tiramos o pôster do Sagi. E agora? Mezenga, você acha que eu sou mole também? De vez em quando. Talvez eu seja. Olha. Vamos vir à casa do velho aqui. Eita! Uma habilidade nova para a Millie. Uma habilidade nova para ela. Legal. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Essa era a casa daquele velho, do Kuzma, não é? Essa era a outra esposa dele, Taimia. Para onde ele foi? Deixando a esposa dele sozinha? Será que ele está com outra mulher? Vou acabar com ele e divorciar dele. Ah, um visitante para o Kuzma? Ele não está aqui. Se você viu, diga para voltar. Ele é fácil de reconhecer. Todo mundo da família tem um bracelete. Ah, não. Eu vou ganhar uma quest. Caramba! A busca para o Kuzma. Caramba! Ganhamos uma quest aqui de achar o Kuzma. No primeiro jogo a gente tem que achar a família do Kuzma. Aqui a gente tem que achar Aqui a gente tem que achar o Kuzma. Caramba! O Kuzma ele está 20 anos mais jovem nesse jogo aqui, né? Opa! Parece que pararam de falar por aí. Certo. Como vamos entrar lá? Ah, os caras não estavam deixando a gente passar, né? Vamos jogar isso aqui fora. Deixa eu vir para cá para baixo. Será que... Ah lá! Pararam de fofocar. Pegamos todos os pôsteres da parede. As coisas ficaram quietas. Parece que pararam de falar daqueles pôsteres. Legal! Vamos arrancar aquele lá também. Para ninguém falar merda. Eita! Mais um! Vamos arrancar e rasgar. arranca logo! Arranca logo! Arranca logo isso aí! O Guilo está tentando explodir a parada de raiva. O Guilo quase explodiu o pôster de raiva, cara. não tem mais nada para pegar aqui. E aí, criança? Mamãe diz que eu não posso ir no Vale Nunc. Ok. Ouviram? Aquele criminoso do pôster era um ex-serviço sombrio. Ele deve... Ele deve ser um cara poderoso, hein? Eita! Estão falando da gente. Bem-vindo! Se quiser um lugar para fazer pedido, senta aí. Ah, estamos sem assentos, é... A rua está cheia de soldado imperial. O povo não gosta de soldados imperiais. Ok. A floresta Anunque é boa para todo mundo. Caguei. Ei, venha! Minha nossa, esse lugar está cheio de gente. Quer dizer, mas parece que você já viu medias melhores. Não entendi o que ela quis dizer. Está cheio de gente? Eu não consigo continuar. Eu não consigo entender. Eu estou trabalhando sem parar. Você tem algum Magnus vazio? É verdade que pode usar para extrair qualquer coisa? Quase tudo. Mas você não fica... Não entendi. Se esse é o caso, você acha que poderia tirar minha exaustão? O quê? o cansaço dele? Você me ajudaria? Eu vou te agradecer. Será que dá para guardar a fadiga? Vamos tentar. Eu entendo. Vou tentar. Alá! Fadiga crônica. Mas eu estou cansado. Ei, meu corpo não parece pesado. isso funciona. Eu ainda me sinto um pouco cansado. Desculpa, mas... Dá para pegar mais? Caramba, doido. Vamos pegar. A gente vai desmaiar, quer ver? Estou bem melhor agora. Posso me sentir... Caramba, o cara... Posso te pedir para pegar mais um para eu ficar 100%? Ai, cara. Vamos lá. Uma última vez, cara. se não quem morre sou eu. Eita, está geral cansado. Saga, vai ficar bem... Oh, me sinto melhor. Poderia levantar uma vaca. Aê. Ó. Ó. Uma cerca de Sedna. Ok. Vamos jogar fora essa merda aqui. Não dá para jogar fora? Não dá para jogar fora, cara. Caramba, eu vou ter que ficar... Caramba, olha isso. eu tenho que ter Freezing Rain, que é a chuva congelada. E depois eu tenho que molhar essa Freezing Rain na fadiga crônica. Caraca, que merda, cara. Eu estou com fadiga crônica agora. Caramba, que droga, minha vida está baixa agora. Vou ter que pegar Freezing Rain espalhada por aí. Nossa, fui trollado. Fui sabotado no nível. Ok. As crianças saíram de lá, tiramos todos os posters. Mas vamos primeiro naquele casal de idoso que está aqui. Ah, os idosos saíram. Não tem mais ninguém falando da gente aqui. carta. Deixa eu ver o que dá para comprar aqui. Não dá para vender lixo. olha só. Uma arma de gelo para a Millie. Perfeito. Cara, perfeita essa arma para ela. Isso aqui é bom também para o Guilo. eu não vou ler carta nenhuma agora. Deixa eu vir aqui. Aê. Agora está com umas armas boas, hein? Agora a porradaria vai cantar. Vamos vir aqui. Salva bonitinho. Fala comigo aí, velho. Não tem nada para falar. Aquela lenda do Guilo deixou as crianças animadas. Olha lá. Essa é a casa do Palolo, galera. um monte de papel amarrado. Caramba, é daqui que saem os postos de procurado. É aquele cara ali que está fazendo. Que barulho era essa? Estou ocupado desenhando essas paradas aqui? Retrato desses criminosos horríveis? Então é ele, é? Ah, parece que temos um verdadeiro mestre aqui. Então, foi você que desenhou todos os retratos pela cidade? Ah, o que? Quem são vocês? Ele nem reconheceu a gente. Ah, me desculpe, perdoe-me. Os soldados imperiais me mandaram desenhar. Disseram que monstros estavam vindo roubar as pessoas. Ah, levou um tempo, mas... Eu prometo... Eu prometo que leva um tempo para eu redesenhar tudo. Não se preocupem. Não me machuquem. Por favor, pegue isso como desculpa. ó. Não pense por um minuto que algo assim vai sair impune. Desenhe mais algum retrato como aqueles do pôster e você vai saber porque eu sou chamado de comedor de homens. Muito bem, chega. Ele disse que vai redesenhar. Isso não é bom o suficiente? Vambora. Caramba, mano. olha lá a Mille puta. Caramba, cara. Isso foi assustador. Guilo e Miliard estão iguais o que os soldados falaram. Ok. Beleza, acabou a quest aqui. Acabou a quest. vim direto aqui. Eita! O Giacomo! O Giacomo tá aqui. Aquele não é o Giacomo? ele não dá um tempo. Bom, pelo menos conhecemos ele. Nós sabemos agora. Esse é o caminho para a mansão do Rodolfo. que devemos fazer? Ir pelo portão da frente ou encontrar outro jeito? cara. Outro jeito. Pelo olhar disso, deve ter soldado lá dentro. Sabemos onde encontrar Rodolfo. Por enquanto vamos voltar e... Rodolfo não voltou ainda? ele vai estar em Sebalrai por um tempo. Nós estamos protegendo a mansão do Lorde. Caraca! Sagi fez isso comigo. Se eu fosse mais forte. Pare de reclamar, Giacomo. Você vai ter sua chance. Ouviu isso? Parece que o Rodolfo saiu. Sebalrai? Eu me lembro de descobrir que ele ia fazer negócios lá. Eu não sei que tipo de negócios são, mas temos que encontrá-lo. É, vamos vazar daqui. Vamos vazar. vamos para a cidade. Vamos conhecer a cidade. Oh, tô preocupada. Não consigo deixar de ficar preocupada, uma velha. Aquela mulher parece estar com problemas. O que aconteceu? Qual o problema? As florestas no Vale Nunc, ao sul da cidade, são cruciais para o nosso dia-a-dia. Mas ultimamente, os insetos que agem como protetores começaram a sair. eles protetem a floresta dos perigos. Eles servem como... Eles têm um papel vital. Mas tem muitos deles fora da cidade. O povo não consegue nem andar. Ah, entendi. Os insetos acabaram de se reproduzir e tem um montão de insetos lá. Se encontrar um... Se for para a floresta, acha que poderia limpá-los o caminho? Eu acho que sim, né? Vamos lá. Vamos ver o que podemos fazer, senhora. Sério? Faria isso por mim? Você é um rapaz gentil. Deixa eu te dar isso, então. Obteve um item valiável. Folha sagrada. Se usar a folha sagrada na base de uma árvore brilhante, você consegue gota sagrada. Por um tempo limitado, isso vai fazer com que os insetos te evitem. Use esse tempo bem e você será capaz de ir atrás deles e tirá-los do caminho. Ok. Espera aí. Isso aqui não conta como um item, né? Interessante. Interessante. Vamos ver como é que funciona. Essa folha não conta como item. Ó, esse lugar tá diferente, não tá? Caramba, esse lugar tá diferente, tá mais vívido. Parece que tem mais vida aqui. Tá procurando o Rodolfo? Eu vi ele passar por aqui com o pessoal do Império. Os insetos assustam o pessoal fraco. Caraca, eles estão tacando fogo na floresta pra passar pelos insetos. Caralho, que horrível. tem bicho pra caramba aqui, hein? Nossa! Ainda botou pra dormir. Olha isso! Porrada! Nossa! Botou a Millie pra dormir agora. Caralho, olha isso! Olha isso, cara! Não tá vindo carta pra usar. Aê, acordou. Ó a merda, cara. Não tem o que usar aqui. Não tem o que usar aqui. não tem o que fazer aqui, não. Tá sacanagem comigo, né? Vamos lá. Vamos reduzir a velocidade dos inimigos aqui. Tem coisa, tem carta que não dá pra trocar. Tem carta que se você trocar fica uma merda. até agora. eu não consegui combar, galera. Até agora eu não combei. Vou ter que mudar o deck. Esse deck não ficou bom. O que é isso? O que é isso? Eu vou bater normal, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aê! Cara, vou ter que mudar o deck. RNG tá terrível aqui Vamos ter que mudar esse deck Porque ficou muito ruim, cara Deixa eu fazer uma parada Diferente aqui Vamos tirar todas as cartas Pra eu poder escolher 1, 2, 3 Beleza Pera aí Bota um pra personagem Melee Pra ela usar a habilidade dela aqui Agora é o seguinte, né Esse é um deck de gelo Tem isso aqui Esse ídolo aqui não é uma boa Esse ídolo ele resta a todo mundo É bom ter um só que resta Vou pegar o espelho O porrete O item de gelo do guilo Deixa eu ver Na real Eu vou deixar só o sag Com as habilidades mais poderosas O guilo com um só O sag O sag Não tem uma habilidade tão boa, né Agora que eu tô vendo Ele só tem do nível 5 pra frente, não é Vamos lá 4 5 E 6 O guilo vai ficar fraco mesmo A melee também A melee parece que não tem muita habilidade de gelo, né Ela tem o arabesque, mas ela Deixa eu ver Eu acho que vou usar o arabesque com ela Pra ela dar dano em área Perfeito Não vou usar mais nada com ela aqui Pra não atrapalhar Acho que a armadura Seria interessante com ela Sinceramente Deixa eu ver Deixa eu ver Essa máscara aqui é boa e tudo Esse elmo aqui também Mas aqui não tem muito inimigo forte Eu vou colocar Se eu tiver que colocar Vai ter que ser uma armadura neutra Uma poção Uma bandagem Acho que tá bom Agora melhorou Aquele combate foi meio zoado Porque Eu recém mexi no deck aqui Mas agora tá tranquilo Eita pantera Vamos ver o dano da pantera Agora melhorou Vamos ver o dano Bem melhor Eita Maluco Eu não tinha usado Essa habilidade ainda Ela é muito foda Eu tenho que usar algum item de acordar Aqui Senão a gente não vai acordar ninguém Vamos pegar o item de despertar aqui Tirar isso aqui Vamos colocar a plantinha Que tira a sleep Aê Vambora Aqui não dá pra pegar Tem que dar a volta Deixa eu ver aqui Dá pra expulsar os bichos Usando a parada Que a mulher deu pra gente Vou usar essa água Bora Vamos lá Tem que ir rápido Ah lá Ai Que cara gente Caramba Não pode ser rápido Se a gente for rápido Se a gente for rápido Aqui eles pegam a gente Galera Se a gente voar Se a gente voar Ou andar rápido A gente expulsa esses bichinhos do caminho E a gente acaba tomando Ó Peraí Que que isso faz Carrega MP Ó Vou colocar Vou tirar o arabesque da milha então Vou usar isso Ok Dá pra carregar MP agora Carrega MP mais rápido Do que outras coisas Sai bicho Ah tem que lutar Não adianta Tem que lutar aqui Pra pegar a parada ali Vamos combar normal Eita Porrada Não adianta Ela sem combo Não é que ela funciona mal Fica faltando né Beleza Mata Mata ali Acabou 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 Pronto Não dá pra pegar não Ah Tá tudo cheio Ah eles são água pristina Eles viram água pristina Se a gente sair do mapa Ah cara Me pegou Maldito Vamos de novo Vamos de novo aqui Caramba Sem querer A gente expulsou A gente expulsou o bicho A gente expulsou o bicho Não dá pra pegar não E aí Ah 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 O que é isso? 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 Toma! Olha o combo! Esse combo é bom, hein? Expulsamos os bichinhos daqui... Opa! Opa! Olha essa vista, cara! Esse lugar não tinha no outro jogo, hein? É uma vista bem bonita, né? Tem uns bichos se apaixonando ali no meio, ó... Umas baleias... Eu tô esperando alguém aqui... Quanto tempo eles vão demorar? Ai, velho... Velho é foda! Esse bicho fica aqui parado... Vamos embora... Não tem como passar... Vamos ver... Tem que tomar... Ah, droga! Tem que tomar cuidado com a água aqui... Vamos ter que voltar e pegar de novo aqui a parada... Pular na hora certa ali... Pular na hora certa ali... Pular na hora certa ali... Aê! Consegui! Consegui! Consegui empurrar... Aê! Consegui, cara! Ei! Vamos vim pra cá pra pegar o item que tem do outro lado... Ó! Um Arapesque... Eu acho que se a gente empurrar as... Esses bichinhos aqui pra... Pros bichinhos ali apaixonados... A gente... Afasta eles ali... Não deu certo... Vamos ver se dá... Vamos vir aqui de novo... Jogar fora, é claro... E senão fica sem espaço... Vamos ver... Ah! Entrou em combate com bicho, cara... Voando... Aquele é... Você vai jogar... É verdade... Isso é isso! Não é verdade... Mas deixa eu pegar... Agora vamos? Aqui... Não. 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 Você não perde o... maluco ninguém ataca caraca o calas vai morrer o saco vai morrer bicho olha isso cara beleza eu não consegui atacar eu consegui atacar o meu irmão cacete agora vai morrer os três eu não consegui atacar Tchau, tchau! Caraca, acabou batendo o Guilo Olha essa batalha, cara Derruba no chão, vai tomar Morreu Esses morceguinhos são os problemas, cara Ah, opa Ah lá, estragou O item que tava aqui estragou Beleza, vamos ver se eu consigo Empurrar agora o negócio pra cá Já que eu perdi a Droplet Vamos vir aqui Não tem mais inimigo pra enfrentar Então eu acho que eu consigo Levar a Droplet pra lá Ah, eles não vão Eles não A Droplet não Não tem como Mexer Não tem como jogar os mosquitos em cima dos bichinhos Pra tirar eles dali Eu pensei que desse pra fazer isso Vamos pegar o item que tá aqui embaixo Antes de ir embora Aê Rising Condor É uma habilidade pra Millie Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não coloquei nenhuma habilidade pra ela, né Poderia colocar Tira uma dessa Tira uma dessa Bota Rising Condor Rising Condor Deixa eu ver Ah não, é de raio Não vale a pena Vou colocar a Arabesque Arabesque e a outra daqui Pronto Duas de dano físico, né Beleza Quando a gente voltar aqui mais tarde A gente pega esses itens Porque agora não dá Aê Bom, galera Vou encerrar por aqui Próximo episódio Vamos estar entrando em Sebaurai Na Floresta Among All Forest E fui Fui